Olá a todos, bem-vindos de volta ao Skin at Heart, um mundo de bem-estar. O meu nome é Natália e neste vídeo eu vou partilhar convosco uma mistura de respiração. Portanto, isto é uma mistura com óleos que vai ajudar qualquer sintoma respiratório que possam ter e vai aliviar e descongestionar a vossa respiração. Os óleos que vocês vão precisar para fazer esta mistura são o óleo de eucalipto, o óleo de malaleuca, conhecido como árvore do chá, e o óleo de alecrim. Aliás, quem viu o meu vídeo sobre alinhamento energético e equilíbrio energético com óleos essenciais deve estar a pensar que realmente o óleo de alecrim e o óleo de eucalipto são muito versáteis, mas na realidade qualquer óleo essencial é muito versátil e pode ser usado para uma enorme variedade de fins. Aliás, eu tenho um vídeo só sobre o Tea Tree Oil, o óleo de malaleuca, árvore do chá, e tenho um vídeo também só sobre o óleo de alecrim. Podem ver no meu canal se quiserem saber mais sobre as propriedades destes óleos. Mas de facto, estes três óleos são muito poderosos para ajudar a aliviar sintomas respiratórios e nos dias que correm podem ser úteis para todos nós conseguirmos obter algum alívio a nível de respiração. Depois, vocês vão precisar também de um óleo de base. Um óleo de base pode ser qualquer óleo que vocês tenham em casa. Eu vou usar este, que é um óleo de granha-duva. Mas vocês podem usar, por exemplo, azeite, podem usar óleo de coco, podem usar também óleo de amêndoas doce, óleo de abacate. Portanto, basicamente o óleo de base é um óleo vegetal que vocês tenham em casa e que vai ser usado como base para os óleos essenciais. Nesta mistura eu vou então usar o óleo de granha-duva. E depois, precisando também de um frasquinho vazio, eu vou usar este frasquinho de 15 ml, que na realidade é um frasco vazio de um óleo essencial, que isto era uma mistura de limão e árvore de chá. E vou usar este frasco para fazer a minha mistura. Mas vocês podem usar um frasco de 30 ml ou um frasco de 50 ml e depois adaptam o número de gotas dos óleos essenciais para o tamanho do vosso frasco. Então, a primeira coisa a fazer é encher o frasco vazio com o óleo vegetal. Primeiro vocês vão encher o frasco vazio com o óleo vegetal. Portanto, vocês enchem o vosso frasco... Vocês enchem o vosso frasco com o óleo vegetal. Depois, vocês vão adicionar as gotas dos óleos essenciais. Portanto, vamos começar com o óleo de eucalipto. E eu vou adicionar duas gotas do óleo de eucalipto. Eu vou adicionar duas gotas, até porque este frasco é pequenino. Mas se vocês estiverem a usar um frasquinho maior, vocês podem usar 3, 4 gotas de cada um destes óleos. O óleo de eucalipto é talvez o óleo mais conhecido para tudo o que seja referente a problemas respiratórios, porque de facto o eucalipto é um poderoso descongestionante e é muito famoso, quer para aliviar a garganta, quer para aliviar a respiração quando estamos congestionados. Outro óleo igualmente poderoso para descongestionar é o óleo de alecrim. Vamos adicionar, e vou adicionar também duas gotas do óleo de alecrim. Mas vocês, se tiverem um frasco maior, podem adicionar também 3 ou 4 gotas. Portanto, eu no final já vos vou explicar a receita. Mas vocês podem adaptar o número de gotas ao tamanho do frasco. E depois, vamos então também usar o óleo de malaleuca, ou árvore de chá. E vamos adicionar também duas gotas deste óleo. Este óleo é poderoso contra fungos, contra bactérias, contra vírus. Portanto, é um óleo extremamente usado para uma série de finalidades e por estas propriedades. É particularmente adequado para alívio respiratório. Os três óleos que usamos foram eucalipto, alecrim e malaleuca, ou árvore de chá. E temos assim a nossa mistura. Eu usei 15 ml, enchi com o óleo vegetal, neste caso o óleo de granha de uva. E depois adicionei duas gotas de cada um dos óleos essenciais. Se vocês estiverem, por exemplo, a usar 30 ml, vocês podem aplicar 4 gotas de cada um destes óleos. Ou seja, vocês adaptam o número de gotas do óleo ao tamanho do frasco que estiverem a usar. E depois a maneira de aplicarem esta mistura é massajarem na garganta e massajarem no peito. Sempre que se estiverem a sentir congestionados ou sempre que estiverem com tosse, podem usar esta mistura para alívio respiratório. E garanto-vos que o alívio é quase imediato. Vocês ao fim de cerca de 3, 4 minutos notam diferença e notam que as vias respiratórias ficaram mais descongestionadas e ficaram mais aliviadas. Também podem aplicar nas costas, se sentirem que poderá ajudar. Portanto, se a vossa congestão for muito forte no peito, aplicarem também nas costas ajudará a aliviar os pulmões. Mas, essencialmente, a aplicação é feita no peito e feita na garganta e massajada. E vocês podem aplicar esta mistura tantas vezes quantas precisarem. Eu tenho aplicado de manhã e à noite e sinto que me tem ajudado bastante. Mas vocês podem aplicar ao longo do dia, se sentirem necessidade disso. Pode ser útil para o alívio e a cura de uma série de sintomas respiratórios. Espero que tenham gostado deste vídeo. Espero que este vídeo seja útil. Experimentem esta mistura e depois digam nos comentários como é que se sentiram. Se gostaram deste vídeo, subscrevam no meu canal. E até o próximo vídeo. Já sabem, sejam felizes!